E aí galera, beleza? Esse é o Tio Cozo Então hoje estamos com chegada aqui Vem passear aqui nos Estados Unidos, em São Francisco Jean Prazer Jean, se apresenta aí pro pessoal Meu nome é Jean Venho de Foz do Iguaçu, Paraguai E vim dar um rolezinho aqui Nesse break de carnaval Conhecer São Francisco e dar um alô Com o Tio Cozo aqui Então deixa a minha veia Pra dar uma revisão, Jean tá me dando uma carona Pra ir lá buscar ela, aproveitando Que ele já tá fazendo um pavor com mim Jean, que carro é esse aqui que você alugou? Uma Cherokee Novinha, 4 mil milha Qual é o modelo dela? Cara, não sei, não sei mesmo É uma Compass Cherokee Compass Aí, Cherokeezinha Top de linha, quanto que é o aluguel da diária Aqui? 27 dólares 27 dólares pra você usar o carro O dia e a vontade Uma semana eu peguei ele Uma semana 27 dólares com seguro Tudo certinho Tranquilo, só pra passear O que você tá achando de São Francisco aí? Cara, é um lugar lindo, né velho? Olha o solzinho, delícia lá fora Sol da grinha E você veio passear? Vem passear, conhecer, né cara? Eu tava em Miami Foi ver um amigo meu Aproveitei pra dar um pulinho aqui Sempre tive vontade de conhecer Daqui a pouco rasga pra Las Vegas, né? Rasga, né? Esperar a mulher e dar autorização lá E aí quem sabe Dar um aval E ela tá vindo passear aqui também? Ela veio e aí talvez ela volte de novo Ela voltou agora e talvez ela volte de novo Mais pra frente aí Vamos ficar mais uma semana Ela veio e ficou uns dias com você lá em Miami Deu pra curtir uma praia lá pelo menos? Cara, a gente pegou até Carnaval Brasileiro lá no meio da rua É mesmo? Não acredita Carnaval Brasileiro, a galera torando o pau Então você tomou até uma escolazinha lá? Tomei, coronas Coronas sempre muito bem-vindas Ai, tá ruim não Tá mole não Mandar um abraço pro meu amigo Digos Que provavelmente vai ver isso daí Ele sempre falou assim aparecer no vídeo Digos? Digos, lá de Foz Aí Digos, um abraço pessoal de Foz Foz do Iguaçu É nóis Mais um Foz do Iguaçuíno aqui Mais um não, né? Chegou um pelo menos Chegou um, né? Chegou um O primeiro Aqui só tem Goiano Essa região aqui só tem Goiano Pior que é verdade É, mas aqui toda vez que você vê Um Goiano aqui A todo lado E você pensa de repente um dia Quem sabe aí Em vim Pra ficar Ou só mesmo pra passear? Cara, eu penso, velho Pra mim É uma vontade muito grande Assim Mas por que que você pensa em vir pra morar assim De repente num futuro aí? Cara, porque é um país muito desenvolvido Muito Ele te dá muitas oportunidades E o Brasil hoje em dia tá Tá complicado, né cara? Todo mundo conhece a situação do Brasil hoje De violência e dinheiro Desvalorizando E Estados Unidos é isso, né? Você tem o poder É o que eu falei Aluguel de um puta jipe desse daqui no Brasil Você ia pagar 500 reais a diária Aqui você paga 27 Pra dar um passeio Numa das cidades mais bonitas do mundo E eles não te cobram a mais por isso A não ser a gasolina Mas faz parte, né? Todo mundo cobra Não, e eu paguei E eu paguei uma taxa de Paguei uma taxa de 70 dólares Pra devolver o carro com ele vazio Com o tanque vazio E... E tô tranquilo, tá ligado? Só... Se der, se passa Pega a faixa pra esquerda É isso aí Pô, bacana, bacana, bacana É nóis E a passagem, e o voo de Miami pra cá? Foi longo? Foi longo, cara 6 horas de viagem 6 horas e meia E quanto custou a passagem? 200 dólares 200 dólares de Miami pra cá? É mais longe que Miami pro Brasil Porra! Eu acho É, eu demorei 7 horas pra vir do Brasil pra cá De que cidade? Não, eu vim de Assunção Lá do sul até aqui 7 horas Até Miami, né? Até Miami Vou direto Vou direto E aí de Miami pra São Francisco Mais 6 horas e meia Pega pra direita ali No próximo sinal Então é tranquilo, né? É tudo muito acessível Você pode fazer muitas coisas Com pouco dinheiro É essa a vontade de todo mundo, né? Ah, é, com certeza Valorizar seu dinheiro Poder comprar coisas Conhecer lugares E eu só tô conhecendo Porque é acessível, tá ligado? 200 dólares É que você paga numa passagem pra conhecer Nossa, aí é bom demais, né? Mas você já comprou a passagem e volta por 200 Ou só de vinda até agora? Só de vinda Ah, só de vinda 200 dólares Tá bom, tá bom demais Só de vinda Porque aí eu tenho que ver se depois vão por aí em Las Vegas Ou se eu volto pra Miami Vou pra amanhã, não sei Aí o que você faz em Las Vegas? Fica em Las Vegas Essa mulher vai te matar, né? É, exato Eu tenho que ficar falando Tem que cuidar com o que eu falo aqui Senão não vai ter errado Ah, mas imagina, né, cara? Las Vegas é sonho, cara? É isso que eu falo Tá do lado de tudo aqui Você pegar um negócio desse É simples É, a galera abriu um caminho pra ambulância, lembra? A gente passou, passou voada E aí tá andando com o vidrão aberto aí, tranquilo? Tranquilo, cara Sem preocupação Você sabe que você tá tranquilo mesmo Num jipão novinho desse aqui no Brasil Você estaria andando com o carrinho bem fechado? Exato Se não fosse blindado, né, cara? Porque um carro desse daqui não custa menos 100 mil, lá Será? Um jipinho desse já custa 100 mil no Brasil? Ah, custa Será? Custa Acho que deve ser uns 80 mil Cara, deve ser uns 100 pau por aí, cara Na boa Depois a gente faz uma pesquisa, você vai ver, cara Dá uma pesquisada aí, galera Isso se for à vista, né? Se for à vista, talvez você pague uns 80 mil Aí é brabo, né? Bom demais Aí vai pegar uma ebmzosa, né? Vai pegar ali a ebmzosa, passa Como é que é? Agora ia botar aquele uniforme Aquela roupa de bicheiro, né? Como diz o André Correntinha pra fora É, correntinha aqui pra fora E fazer um dinheiro, né, cara? Tá certinho Ah, o jeito é isso, né? Fazer o cash, porque não é brincadeira não Você tá aí só disponível, só a gastar, né? É E eu tô aqui pra ajudar você a gastar esse dinheiro Aconselhar onde eu gasto melhor Ah, bacana, bacana E tu tá pensando em ficar aí quanto tempo? Uma semana, duas? Cara, mas uma semana ou duas Tipo... Dependendo de como vai ser a gastança do dinheiro, né? Como a gente vai fazer essa economia Mas é, o plano é esse Aí voltando pro Brasil A gente para pra pensar o que a gente faz Estudar os planos futuros Exato Bom, é isso aí Quer mandar mais alguma palavra aí pra alguém aí? Bom, um beijo, um abraço pra todo mundo que eu conheço aí Que provavelmente vai ver o vídeo Tô curtindo massa aqui Tchopozão aqui na... A borda da... Do Batmóvel Do Giposo Giposo E vamos que vamos Galera, é isso aí Um abraço Aí eu e o... Como é que é mesmo, velho? Jean Jean Esquece toda hora É porque Jean Depois Jean Mas Jean é diferente É italiano, né? É francês É, é De macho De macho, né? De macho Ah, italiano macho Abraço pra vocês Um abraço, galera Valeu, um abraço, galera do canal Fica com Deus Deixe seu like aí Depois a gente faz um videozinho melhor aí Depois que ele contar aí os rolés que ele já fez Vai contar umas histórias pra gente aí Na próxima oportunidade Valeu Tchau, 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 tchau